e fala galera bom tudo bem com vocês aí pessoal eu tô com um desafio aqui vou no bar do Adelsa vou buscar um refrigerante com drone tô aqui em casa aqui vou buscar o refrigerante com drone não sei se eu vou conseguir não beleza tá aqui o ganchinho no chão aqui vocês podem ver aqui vou tentar buscar um refrigerante com esse drone nunca fiz isso não não sei se vai dar certo vou tentar aqui beleza aí acompanha o vídeo aí com nós ele vai estar lá esperando assim que eu chegar com o drone eu vou abaixar o drone lá aí ele vai enganchar o refrigerante aqui no drone nesse ganchinho que eu mostrei para vocês aqui aí ele vou tentar trazer para cá beleza a distância não é muito não é pouquinha coisa deve dar uns 300 400 metros para o drone não é muita coisa não mas porém que é muito fechado o mato aqui é muito fechado aqui aí pode ser que o drone vai perdendo o sinal mas acompanha aqui no vídeo com nós aqui vamos lá continuidade aqui no vídeo aqui pessoal vamos tentar lá pegar esse refrigerante lá vamos ver se nós conseguimos vamos lá buscar esse refrigerante lá no bar do Adelsa vamos lá vamos tentar pegar esse refrigerante lá no bar do Adelsa aqui ó vamos ficar esperto também com esse fio de alta tensão aqui ó passando aqui voltando aqui vou jogar o drone para cá um pouco ó para cá lá ó o Adelsa já tá no jeito a gente tá abaixou chega o drone mais nessa área aqui eu tenho que ficar esperto baixar mais a câmera ficar esperto aqui também cadê o fio aqui o fio que tô bem longe dele baixar a câmera aqui jogar por cima daqui é sombrite lá aqui ó ó e ela aí já tá com refrigerante na mão acho que refrigerante eu filmando sei lá só para colocar no estado vamos baixar mais o drone deixa eu ver se não tem nada aqui o pé de coco aqui galera ó é uma missão muito difícil mesmo delicada deixa eu olhar aqui ó deixa eu olhar aqui o fio aqui é para mais chegar o drone lá um pouco baixar aqui um pouco baixar o drone vou baixar aqui deixa eu ver aqui o detector baixar aqui Estou perdendo o sinal aqui Deixa eu ver se eu volto o sinal aqui Estou perdendo o sinal Sinal do controle fraco Subiu o trono de novo Olha que acessa o fio de rede aqui Doze metros do chão Doze metros do chão O sinal está fraco demais Ele só fica perdendo o sinal Fica perdendo o sinal pessoal Eu vou ter que abordar a missão pessoal Não vou conseguir Alô É complicado pra caralho O sinal só fica perdendo Não vai dar não Tem que abordar essa missão pessoal Tem que abordar essa missão pessoal Não vou conseguir fazer isso não É muito arriscado Porque o drone fica perdendo O sinal aqui Vou ter que abordar essa missão Vou abordar essa missão pessoal Vou ficar devendo pra vocês Essa aqui não consegui fazer não Confesso pra vocês Fiquei com um pouco de medo aqui É muito arriscado Olha onde é que eu estou aqui Vou mostrar pra vocês Olha onde que eu estou Vou mostrar pra vocês Onde que eu estou aqui E o drone A gente quase não vê o drone A gente vai mais pela tela Dela aqui Eu vou subir o drone aqui Olha onde é que eu estou Olha onde é que eu estou aqui Eu não vejo lá No bar lá Só pra vocês verem Eu vou achar o drone aqui Que eu não vejo o bar lá Presta atenção só pra vocês verem Olha Tinha que abordar Confesso Marelé Fiquei com medo Olha Olha lá o bar Lá no fundo Não dá pra me ver Olha Olha onde é que eu estou Eu fico aqui escondido E o drone tem que ter uma Ele tem que ver o controle Aí então Eu vou ter que cancelar E ficar pra próxima Então Beleza Olha que eu estou aqui Estou aqui Não foi dessa vez pessoal Beleza Desculpa aí Não tive coragem Amarelei